Será que você já parou para imaginar Como vai ser naquele dia Quando você entra no céu ao lado de Jesus Meu irmão comum será Será que você está preparado Para o que Ele vai falar Quando olhando dentro dos seus olhos E deixando um novo nomear Valeu a pena Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus, valeu Será que você tem noção? Será que você tem noção? Do que pra você está preparado? E ninguém jamais contou Será que você tem noção? É uma felicidade maior E prazer que possa aqui se comparar Ah, valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai descer, papá Valeu a pena obedecer Será que você já parou para imaginar Que está tão perto aquele dia É hora de se preparar E sua vida santificar Jesus está voltando E a igreja vai viver o momento mais lindo da sua história E os anjos lá no céu estão preparados Prontos pra cantar nossa vitória E quem vai dar glória Esperar Valeu a pena E sua vida inteira consagrar Levante o dele assim, ó E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai descer, meu Deus Valeu a pena esperar Cante mais alto Cante mais alto Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai descer, meu Deus Valeu a pena E por Jesus aqui sofrer